Matemática fundamental, a aula de hoje somando os números naturais. Então, a soma dos números naturais, nós podemos expressar dessa forma, que um A, número natural, mais um B, que seja o número natural também, a soma dos dois vai dar um número C, também um número natural. Então, a adição de dois números naturais é sempre um número natural. Então, A e B, nesse caso, são chamados de parcelas. E a letra C, aí na nossa fórmula, é a soma ou o total. Da adição. Então, aqui nós temos 315 mais 208, igual a 523. Então, 315 e 208 são as parcelas da adição. E 523 é a soma ou o total dessa adição. Temos 3 propriedades da adição. Nós vamos ver a primeira, que é a propriedade comutativa. Vamos entender o que é isso, propriedade comutativa. Então, a propriedade comutativa é como está exemplificado aí no título do slide. Que A mais B, sendo todos os dois números naturais, A mais B é igual a B mais A. Então, o que significa isso? Que o resultado não se altera com a troca das posições dos elementos. Então, A mais B é a mesma coisa que eu dizer B mais A. Então, nós temos aqui o exemplo. 3 mais 5 é igual a 8. Se eu inverter, se eu trocar a posição dos elementos, das parcelas, 5 mais 3 também é igual a 8. Então, não variou o resultado com a troca das posições. Isso aqui é a propriedade comutativa. Então, a gente conclui que 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. Tanto faz. Próxima propriedade da adição é o elemento neutro. Então, nós temos aí que A mais 0 é a mesma coisa. É igual a 0 mais A, que é igual a A. O próprio número natural. Então, o elemento neutro da adição é o 0. O 0 é o elemento neutro aditivo. Então, a gente tem aqui o exemplo. 9 mais 0 é igual a 9. Se inverter a posição, 0 mais 9 também é igual a 9. Então, a gente conclui que 9 mais 0 é igual a 0 mais 9, que é igual a 9. Então, o 0 não influencia em nada no resultado da adição. Por isso, ele é um elemento neutro. A próxima propriedade da adição é a propriedade associativa. Então, vamos entender o que é uma propriedade associativa. A mais B entre parênteses é igual a A mais B mais C, com os parênteses. O que os parênteses dão a entender aqui nessa formulazinha? Que você tem que somar primeiro o que está dentro do parênteses. Então, do primeiro lado do igual, eu somo primeiro A mais B, para depois somar o C. Do outro lado do igual, eu primeiro somo B mais C, para depois somar o A. E nessa propriedade associativa da adição, mostra que não vai fazer diferença nenhuma. Que nos dois casos, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser tudo A mais B mais C, igual a A mais B mais C. Vamos ver, então, está aí a explicação. O resultado não se altera quando efetuamos uma operação parcial. Ou seja, não importa a gente somar primeiro o B e o C, para depois somar o A. Ou somar primeiro A mais B, para depois somar o C. O resultado vai dar o mesmo. Vamos ver com números para ver se isso funciona. Então, aqui eu tenho 12 mais 4, que tem que ser calculado primeiro, e depois o mais 3. Então, 12 mais 4 dá 16. 16 mais 3 é igual a 19. Então, agora vamos ver a outra situação. O que eu tenho que somar primeiro agora é o 4 mais 3. Então, olha lá, 4 mais 3 é 7. 12 mais 7 também dá 19. Então, não importou eu fazer uma operação parcial. Eu efetuei uma operação parcial e, mesmo assim, o resultado deu o mesmo. Então, por isso que a adição tem essa propriedade associativa. Então, a gente conclui igual o título do slide. Olha, 12 mais 4 mais 3 é igual a 4 mais 3 mais 12. Nos dois casos dá 19. Então, não importa nós efetuarmos uma operação parcial para depois somar o resto, que vai dar sempre o mesmo resultado. Se as parcelas são iguais, o resultado vai ser o mesmo. Então, acesse o blog matemáticafundamental3.blogspot.com.br Se você está interessado, apenas nos vídeos de matemática fundamental. Agora, se você já conhece meu canal, sabe que meu canal é bem variado. Eu falo sobre vários assuntos, né? Tem vídeo-aulas, tem assuntos interessantes. Então, se você quer conhecer todos os assuntos do meu canal, então assine o canal Liana Ribeiro no YouTube, tá bom? Agora, essa aula tem uma continuação. Essa aula é apenas o início dela. Se você quiser adquirir essa aula completa, você pode tanto acessar esse blog matemáticafundamental3.blogspot.com.br ou você pode simplesmente clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Nesse link, você vai ver mais informações sobre a aula, aula completa, né? O que que tem na nossa aula completa e valores, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, compartilhe nas suas redes sociais. Dá um joinha pra mim aqui no meu canal, né? No canal Liana Ribeiro no YouTube. E aguarde a nossa próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima!